Olá, aqui deputada Bia Kicis, fazendo uma retrospectiva dessa segunda semana do mandato nessa legislatura. Continuamos correndo atrás de assinaturas para a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Já temos 108 assinaturas de deputados e 27 senadores. Então, de senadores, ok, já alcançamos o número mínimo, mas ainda precisamos de mais assinaturas de deputados. Portanto, veja no seu estado os deputados que ainda não assinaram e fale com eles. A CPI do Abuso de Autoridade também já conta com 116 assinaturas e nós precisamos também instalá-las. Olha só, a Frente Parlamentar Nista contra o Aborto é uma frente que também está sendo montada pela deputada Cris Tonietto e eu estou trabalhando junto a ela para conseguir as assinaturas, porque precisamos combater esse avanço da esquerda em prol da liberação do aborto, do aumento de casos de descriminalização e nós respeitamos a vida desde a concepção. Também eu me reuni com a nossa governadora exercício, Elina Leão, e o secretário de administração penitenciária para conversar a respeito da situação dos presos, né, pelos atos do dia 8 de janeiro. Nós sabemos que a grande maioria dos presos não participou de atos de vandalismo, muitos nem estavam em Brasília, chegaram no dia seguinte. Então, esse fato nos preocupa muito, nós estamos cuidando, não só subindo a tribuna todos os dias para falar a respeito disso, como também atuando, né, falando com a governadora exercício, trabalhando nos bastidores em prol dessas pessoas, tá? Também eu tive uma reunião com os advogados, tenho recebido advogados, familiares das pessoas que estão presas, para a gente receber informações e sempre levar as autoridades, buscando dar mais dignidade aos presos e também para que aqueles que são inocentes possam ser libertados o quanto antes. Falei, usei bastante da tribuna, como falei para vocês, não só para tratar da questão dos presos do dia 8, como também das investidas do governo Lula, né, contra, por exemplo, a autonomia do Banco Central, nós estamos muito atentos a isso, tá? E também, todas essas questões do desgoverno do Lula, as mentiras, as fake news que são contadas, nós estamos atuantes de forma organizada, não só eu, vários deputados da oposição, nós temos nos reunido, temos feito debates, temos falado da tribuna de forma organizada, e isso já começa a mostrar um resultado. Tivemos uma sessão solene em homenagem à Polícia Civil do Distrito Federal, à Polícia também de Minas e de Goiás, que desvendaram, em pouco tempo, a mais terrível chacina que já houve no Distrito Federal. Foram 10 pessoas da mesma família assassinadas, e inclusive estava presente a única sobrevivente da família, a senhora Antônia, eu estive com ela, foi algo muito doloroso, então fica aqui mais uma vez a minha solidariedade, meu sentimento, os parabéns à Polícia Civil, mas não é só isso, nós temos que ficar atentos, e eu falei da tribuna sobre a necessidade da redução da maioridade penal, tinha um menor envolvido nesse caso, ele vai ficar no máximo três anos afastado, três anos e depois ele é colocado na rua. Nós precisamos mexer na legislação penal, estamos trabalhando na Câmara, já aprovamos o fim da saídinha, mas isso ainda não virou realidade também. Estive no lançamento aí da Michelle Bolsonaro como presidente do PL Nacional Mulher, eu e outras parlamentares, junto com o presidente Aldemar, nosso líder Altineu, e estamos muito felizes que a Michelle Bolsonaro agora assuma a presidência desse movimento PL Nacional Mulher. Vamos trabalhar muito em prol das mulheres, da acessibilidade, e para que a gente possa atrair mais mulheres para a política. Estive num café da manhã junto com toda a bancada do DF, com o procurador-geral do MPDFT, o doutor Georges, para a gente olhar para os interesses do Distrito Federal e também do Ministério Público, para que a gente possa trabalhar em respeito à separação dos poderes e à harmonia aqui dentro do Distrito Federal. Estive no lançamento do livro do nosso querido ministro Ives Gandra, um livro que fala sobre uma viagem à Marte e é uma jornada espiritual. Encontrei o senador Marcos Pontes, que fez o prefácio do livro, quero parabenizar e dizer que estou bastante feliz por ter a oportunidade de ler esse livro. E também recebi essa semana o senhor João Malheiros, autor do livro Preceptoria na Escola, que trata, né, um projeto dele de uma educação personalizada. Então, antes da criança chegar até a escola, os pais, os professores, também recebem um direcionamento e nós queremos levar esse projeto adiante também aqui no Distrito Federal.